Aí ó Bora caixar aqui, bora caixar aqui, bora caixar aqui Crash, 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 crash Para aqui, para aqui, para que não é negativo Eu vou crachar direto, tem que pra casa branca Vai Não tem essa não Olha a arminha, para na frente dos caras aqui na perto Tá de groto aqui Boa noite, né? Cada rosa Bora encostar aqui na casa rosa, galera Passa na minha frente não, por favor Fiz uma flecha aqui Peguei Peguei Boa Tinha a grosa no loot, você pegou? Não Grosa? Aqui, aqui, aqui ó Aqui ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, Netão Tá aqui, a grosa Peguei Cara, esses caras nojentos que tá dropando arma, velho O cara tá esmolcando tudo aqui, velho Tá indo embora O cara vai tentar queimar Ele tá com carro de dourado, velho Não consegue, né? Fiz que ele não tá conseguindo andar com carro Cheguei aqui Nossa, os dois aí, velho Rápido Peguei dois Tem mais, tem mais, eu acho Mas o cara chegou de carro Longe de longe, velho Ficou um Peguei o outro, acabou Clique em mim, por favor O Brasil é muito quente, né, velho Derrubei um lado, derrubei um lado, derrubei, derrubei, derrubei Vai, 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 vai Pode desligar, vai Crachando, crachando desligar, já Ó a casa Acabei na, na casa da direita Crachando na esquerda aí Nossa, tomei, velho Relaxa, relaxa, já foi Calma Não, nem renderizou minhas casas, ó Aí, velho Casa da direita Segunda a casa Pode clicar, pode clicar que eu tô no cover Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Cá, na gente Peraí Fora aqui Põ Peguei, peguei Porra Vambora, vambora Amiga, eu vou ligar o carro Tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí, em cima de do morro Duni Duni, chegou o cara Vai, dá o couro, dá o couro Passe pra direita, passe pra direita sua mula Se eu morrer é que arma apareceu apareceu peguei nossa senhora em cima de mim eu não sei contigo peguei já também ao feio muito boa e para o portal rambo para que o pai tá o rambo e aí a nossa o dado né o campo de novo o rei lá nem foda ainda mano o rei tá parado de frente buscar ele ter caído o rei tá do lado dos caras caro no mata ele Eles não escutam não, eles não escutam não. Toma. Caralho, eu to muito quente nessa partida, vem. Não, Tug, cai não, Tug. Dá pra salvar? Dá, dá, dá. Aqui eu to, aqui eu to, não sei. Não, se cura, se cura, se cura, se cura. Se cura que não puxou. Eu to no smoke, estou no smoke agora. Eu volto pra tu, mas o gajo vai bater. Cara, a costa. Hum, já era. Já é, GG. É, não dá pra ficar não. Ah! Nossa, véi. Ai, velho. Pra te forçar o jogo, você tinha feito a boa, velho. Caralho, velho. Olha, ia ser um hype da hora. Ia pra 10, 11 kills, velho, ó. Caralho. Mano, que que aconteceu com o race, será, velho? Caiu no gajo, caiu no gajo, velho. Puta que pariu. Caralho. Aí mesmo, mano. Neto, não ta caindo bem demais. Os caras também ta caindo bem. Caí errado, que eu fui arrumar o shot, velho. Ah, f***. Peguei esse dai neto Passei ele Lá ta um só Peguei aqui É isso Cara ai atirando ai O pior que não é nem o que você fala O jeito que você fala É sei lá A pontiva Sei lá ta ligado A gente bem duro assim sabe Sim a gente dura aço ta ligado Nossa olha o seu safe galera Vai 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 E ai qual aconteceu em Mas É nois É nois Samuel E ai qual vai ser Nadam Acho que a gente morre Tem cara aqui Ah mano Caralho que nice Tem que clicar se for clicar Clica 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 Vai tem que nadar galera Vai tem que man Acho que vai tem que dar Caralho Que susto Que susto Que de smoke no Um monte de smoke mesmo Ih tem cara aqui na esquerda em cima Eu vim na arvore Vai tomar lá do outro lado mano Oh Pegou pelo pezinho Tô atrás da pedra aqui Tô atrás da pedra aqui Toma a fila da morte Não dá pra não bater em mim A gente joga nessa casa ai hein Mas se a gente sobreviver meu amigo a gente é muito bravo Tô atirando nois Corte na cara que eu miro vai Corte na cara que eu miro vai Mano vem pela direitinha aqui Pela negativa ó Derrubei 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 vai Tô pra esquerda Boa Vai voltar pra nós Confia confia na fé Tu confia tu confia Cara eu vou derrubar A gente vai nadar né É isso É Já tomou uma Cada uma lá no quebrado mano Galera Alguém vai ter que se aficar pelo time Vai ser eu mano Puta mano Porra aí não Biel Aí não Biel Eu vou entrar na água Vai você vai você vai você Vai vocês que eu vou me se aficar por vocês Vai 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 Qualquer se secar Neto Tô confiando em você hein Neto Derrube três Uiiiii Derrubei um na direita Vai 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 Tão tomando push Tão tomando push na esquerda Tão tomando push na esquerda Aproveita aproveita É vem vem pula Pula na água Aproveita aproveita Estão trocando Estão trocando Sim tomara engage Tomara engage Cheguei 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 Derrubei derrubei Um Ainda Na pedra agora Não vejo esse cara Neto Vão roubar essa Não roubaram Ganhei 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 Boa vezinho Dentro da garagem Entrou entrou na garagem Entrou na garagem pois Taquei a gae Estão tomando lá de trás Não vale a pena Só fica atrás Estão tomando lá de cima também ó Foda Batei Cabou 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 daí Boa agora não aberto O cara em cima aqui no 150 Véi Muita pena Ei não morre não mano Ai Não Tem um cara por aí Eu matei um Ah é um Tem um Dentro da garagem aí mano Pra dentro da garagem Da direita Na direita aí ó Ah mano o cara ta furassa aí dentro Puta que tristeza Vem comigo Dream Na direita Peguei Um cara ta ganhando atravessar Um cara ta ganhando atravessar Se vendeu se vendeu Atravessou a rua Adrien Ta Peguei 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 R$5 Tomou capa de novo Drin, Drin, faz smoke pra esquerda Só se fizer smoke pra esquerda, eu tento passar pela direita aqui flanqueando Tu acha boa? Vou fazer, vou fazer mais aqui Vai, 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 faz a boa Derrabei um, agora eu vou Pode crer Agora eu vou Tô distraindo da WM aqui, velho Tá Tá fofocado em missa, cara Carizão Ai, tá mentirão Na frente, ó Ele não reviviu ainda Tá aqui ainda Calma, 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 Drin, calma, calma Não Viu aqui Peguei dois Só da W, só da W agora, na pedra Ó pedra Na direita, na direita, tô rodando ali, rodando na direita, nos conqueiros, nos conqueiros de baixo Da esquerda aí, na frente, na frente, na esquerda, Neto Aí, aí mesmo, tá rodando aí, ó Aí, ó Aí Ele tá aí, ele tá de Chewbacca aí, ele tá aí, 100% Ó feio, ó feio Só pra felicidade Tô puxando É isso, Drinzada É isso, Drinzada É nóis, pô Tu vai de GG, velho Que isso Que partida bem jogada, hein, velho Mais uma, galera Mais uma Boa Doisinha aí, mano Aê, Felipe Sampa Tô muito bem Tchau Boa em seguida Tchau 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 Tchau